Hoje nós vamos estar mostrando aí pra vocês como ligar a alimentação de um relé de segurança mais os dispositivos de proteção. Esse relé, ele é alimentado em tensão contínua de 24 volts. Então nós já temos aqui, ó, o borne A2, que é um dos bornes de alimentação dele, e o borne A1, que é esse borne aqui, ó. Então, como eu disse pra vocês, ele é alimentado aí em tensão de 24 volts, tensão contínua, através do borne A1 e A2. Já esses dois bornes aqui, ó, indicado como Y1 e Y2, são os bornes onde nós ligamos o botão de rearme, que é um botão aí com contatos normalmente abertos. E aqui do lado nós temos dois bornes, indicado aqui, ó, como S11 e S12, são os sinais de entradas, onde nós ligamos aí dispositivos de proteção, como botão de emergência, chave e fim de curso, ou sensor magnético aí de segurança também. Na parte de cima aqui nós temos mais dois sinais de entrada também, onde nós podemos ligar aí dispositivos de segurança, como eu disse aí pra vocês. Então nós temos aqui o borne S21 e S22. Como eu disse aí pra vocês, esse relé, ele é alimentado em tensão de 24 volts, tensão contínua. Então nós já vamos posicionar aqui esses dois fios nessa tensão, pra gente já alimentar o relé através do borne A1 e A2. Aqui nós já alimentamos o relé, como vocês podem ver, nós ligamos o fio positivo na tensão de 24 volts ao borne A1 e o fio negativo ao borne A2. Feito isso agora, nós vamos ligar o botão rearme nesse borne aqui, ó, Y2. E Y2 e Y1. Então nós já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí pra vocês. Pra ligação do rearme, nós usamos essa botoeira aqui, ó, que é uma botoeira com contatos normalmente aberto. Já fizemos a ligação do botão rearme, como vocês podem ver. Então aqui nós saímos com esse fio do borne Y2, passamos pela botoeira com contatos normalmente aberto e ligamos esse fio direto ao borne Y1, que é esse borne aqui, ó. Deixa a gente virar aqui pra vocês verem. Feito isso, nós concluímos a ligação do botão rearme, como vocês podem ver aí, ó. Agora nós vamos ligar um dispositivo de proteção aos bornes S11 e S12. O dispositivo que nós vamos usar vai ser essa botoeira aqui, ó, que é uma botoeira aí de emergência. Já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí pra vocês na prática. Já fizemos a ligação do primeiro dispositivo de proteção, que é essa botoeira de emergência. Então aqui, ó, nós saímos com esse fio do borne S11, passamos com esse fio pela nossa botoeira de emergência e já mandamos esse fio direto ao borne S12 aqui, ó. Feito isso, nós já concluímos a ligação do primeiro dispositivo de proteção. Agora, nós já vamos ligar o segundo dispositivo de proteção aos bornes S21 e S22. O segundo dispositivo que nós vamos ligar vai ser esse sensor magnético de segurança. Percebe que nós temos o sensor e o atuador. Então nós vamos ligar os dois fios do sensor magnético aos bornes S21 e S22. Já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí pra vocês na prática também. Já fizemos aqui, ó, a ligação do sensor magnético de segurança aos bornes S21 e S22, como vocês podem ver aqui, ó. Feito isso, agora nós vamos já ligar o disjuntor do circuito. Então o relê vai ser alimentado. Vocês vão ver que quando nós ligar o disjuntor do circuito, ele vai acender um ledzinho verde, indicando que ele já foi alimentado. Então, como vocês podem ver, o ledzinho verde, ele já acende, indicando que o relê já está alimentado aí em tensão de 24 volts, tensão contínua. Vamos agora colocar aqui o atuador ao sensor magnético, pra ele fechar seus contatos. Então, colocando aqui o atuador ao sensor, ele já fecha seus contatos. Feito isso, nós vamos pressionar o botão rearme. Percebe que pressionando o botão rearme, o relê já arma, acendendo aqui, ó, todos os leds. Com todos os leds acesos, o relê está indicando pra gente que todos os contatos dos dispositivos de proteção estão ok, estão fechados. Afastando o atuador do sensor, percebe que ele vai abrir seus contatos e vai apagar parte desses leds, como vocês viram aqui, ó. Agora, nós vamos pressionar o botão de emergência. Ele vai abrir seu contato. Abrindo o contato, vai apagar o último led que indica aí que o relê estava armado. Então, percebe que aqui já apagou. Como vocês podem ver aqui, ó, se algum dispositivo de proteção permanecer com seu contato aberto, o relê não arma. Então, pra que o relê arme novamente, todos os contatos dos dispositivos de proteção têm que estar fechados. Como vocês podem ver aqui, ó. Então, nós já fechamos o contato da botoeira de emergência. Já vamos colocar aqui o atuador ao sensor. Feito isso, basta pressionar o botão rearme que o relê arma novamente. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. No próximo vídeo, nós vamos estar ligando uma carga a esse relê aqui, ó, usando os contatos 13, 14, 23, 24 e 33, 34. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva também no canal, pra você que ainda não é inscrito. E aí, ó, vamos lá.